Atenção, atenção agora, Lima me chama, Lima me chama, exclusivo, atenção, prisão em Bahia, aqui é tudo ao vivo, aqui é ao vivo, é ao vivo, bora Lima, prisão em Bahia, Lima, atenção João Pessoa, atenção, olha só. Atenção, atenção agora, olha a prisão, as equipes aqui em Bahia com exclusividade mostrando a polícia militar, acaba de efetuar uma prisão importante aqui, atenção exclusivo, você vai acompanhando aqui na TV Arapuã com exclusividade, operação aqui em Bahia, a TV Arapuã vai mostrando com exclusividade, acabou de ser preso o Major Sena, que é uma prisão importante, Major. Isso, prisão importante, polícia militar, polícia civil, a União das Forças de Segurança aqui na cidade de Bahia tem dado resposta à sociedade de bem. O crime não vai intimidar a polícia? Esses elementos que procuram transgredir o ordenamento jurídico vão todos ser presos, vão todos ser responsabilizados, está aqui mais um do Comando Vermelho, que amedrontava homens e mulheres de bem ali no Mar Andréasa, mais uma prisão importante. Qual o nome dele de ter se acusado? É o Tartaruga Ninja, conhecido por Jó. Ele tem algum homicídio? Tem vários, suspeito de vários homicídios aqui, estava com ele, ó, celulares, grupos de WhatsApp, né, com interlocução com crime, camisa camuflada, várias munições aqui de 9mm, está aqui, ó, o uniforme do exército que eles usam, né, para fazer o que? A contenção na boca de fumo. Essa balança é para calcular uma arma extremamente potente. Uma pistola aqui, ó, está vendo? Apreendida com o mesmo, carregadores aqui, ó, municiado, prisão é importante. Um homem perigoso? Perigoso. Tartaruga? É, mas a polícia militar está 24 horas na rua, dando resposta ao cidadão de bem. Os criminosos não irão intimidar se fosse de segurança? Nunca, nunca. Pode mostrar aqui, olha, olha, mostra aqui, olha, caiu uma balança, aliás, é uma balança, uma calculadora, uma calculadora, arma que você vai vendo com uma magneta, é uma magneta de cartão, você vai vendo aqui com exclusividade aqui na TV Arapuã. A gente não vai lhe mostrar, Tartaruga, a gente não vai lhe mostrar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que o cinegrafista não vai lhe mostrar. É, sobre essa arma, você utilizava ela para quê, Tartaruga? Pode falar, Tartaruga, a gente não está lhe mostrando, a gente está ao vivo para a TV Arapuã, Samuca Duarte, mas a gente não está mostrando a sua imagem. É, você tem algo a falar sobre essa prisão? Não quer falar? Não quer falar, a gente respeita, ele não quer falar, também não vai mostrar ele, né, mas ele está de costas, pode mostrar já que ele está de costas. Segundo a polícia, um homem extremamente perigoso, Tartaruga, do Comando Vermelho, olha, nesse momento, olha, vai sendo juntado aqui o que foi aprendido com ele, várias munições, três celulares, essa arma é bastante potente, né, ponto 40, uma pistola, é, o fardamento do exército, os policiais aqui da cidade de Bahia não param, efetuando prisão. Daqui a pouco vai chegar Poico, Poico, que foi preso pela polícia no Recife, a gente está aqui, daqui a pouco o delegado está chegando, é o trabalho da polícia militar, e a gente vai acompanhando, mostrando com exclusividade. É exclusivo da TV Arapuã Band, a prisão de Tartaruga, acusado de comandar uma parte aí de uma facção do Comando Vermelho aqui, e você vai acompanhando, a polícia vai continuar nas ruas? Isso, o trabalho continua, as equipes estão saturando, nesse exato momento, o Mário Andreasa, já temos informações de outros elementos que estão sendo já identificados pelas forças de segurança aqui na cidade de Bahia, e prisões vão acontecer diuturnamente, para mostrar que o Estado sempre está do lado do cidadão de bem, e do lado da sociedade de bem da cidade de Bahia. E a população pode colaborar também? A população pode colaborar ligando 190, 197, que são os canais oficiais para fazer a denúncia, a sua identificação será mantida sob sigilo, e essa parceria entre polícia militar e sociedade tem dado resultado aqui na cidade de Bahia. Mais uma prisão exitosa, mais uma prisão que a polícia militar tira de circulação, um elemento que é suspeito de vários homicídios aqui na cidade de Bahia, faz parte de uma organização criminosa que atua ali expulsando moradores no Mário Andreasa, em especial na comunidade de Paulo Afonso ali, que faz divisa com o Rio do Meio, mas hoje tivemos a satisfação de fazer essa prisão e dar resposta à sociedade da cidade de Bahia. Ok, muito obrigado, Major Sena Samuca, é contigo, a gente vai continuar aqui, a gente está com exclusividade aqui, cobrindo a prisão de tartaruga, e daqui a pouco está chegando o Poico, que foi preso noutra operação, já determinada pela justiça na cidade do Recife. Daqui a pouco a gente volta aqui, já da delegacia de Bahia, a gente está aqui acompanhando, o doutor Diego Garcia está chegando para conversar com a gente, é contigo Samuca. Ok, vamos...